iPhone 15 Pro Max após 5 meses de uso, hoje exatamente no dia 27 de outubro eu comprei o meu, então hoje 27 de março, faz 5 meses que eu estou com esse carinha e cara, eu vou contar para vocês minha experiência, como está sendo utilizando, esse é o meu aparelho de uso pessoal e o que eu utilizo aqui para fazer os meus vídeos com a câmera de cima aqui, basicamente eu faço vídeo todo dia, tem vídeo novo aqui todo dia no canal eu já te convido a se inscrever aqui se você ainda não for inscrito, me ajuda a chegar aos meus primeiros 100 mil inscritos e olha só, vamos começar falando sobre a construção para ele, que nós temos aqui as laterais em titânio, que é uma novidade aqui que mancha sim, com bastante facilidade, mas é claro, eu sempre uso aqui, basicamente eu sempre uso com capinha, então isso é irrelevante, né às vezes eu tiro para fazer uma limpeza e tudo mais, e ele não arranhou, que às vezes você fica usando o celular com capinha e tudo mais ele não arranhou, ele, a pegada dele, como eu já mencionei para vocês em outros vídeos, ficou bem mais confortável ele está 20 gramas mais leve do que o 13 Pro Max que eu tinha, então curti bastante isso com a pegada aqui rodas mais arredondadas, ficou bem confortável para utilizar assim, às vezes eu utilizo ele sem capinha e isso melhorou e muito aqui a pegada, que curti bastante outra coisa que tem novo aqui, que eu não ando usando, já vou contar a minha experiência aqui esse botão de ação, que basicamente para mim tanto faz, como era e como é agora é claro, tem algumas funções para você fazer aqui, eu acabei deixando para abrir a câmera quando eu segurar mas você pode personalizar e deixar basicamente uma função que você quiser tem uma função exclusiva aqui, que é o botão de ação e você pode deixar, eu deixei para a câmera, né mas basicamente dá para botar para traduzir aqui, deixar o que você quiser eu deixei para a câmera aqui, mas eu nem uso essa função mas vale ressaltar caso você queira utilizar, né em relação à construção está mais do que aprovado, algumas pessoas falaram que estava aquecendo e tudo mais realmente, nas primeiras atualizações, lá no primeiro iOS 17, estava esquentando um pouco mais mas cara, para o meu uso aqui, sinceramente, mesmo gravando vídeo todo dia eu não notei esse aquecimento que a galera estava falando não é claro, para jogar jogos AAA, que por exemplo, Resident Evil Village que eu experimentei aqui, dá para rodar de boas, mas basicamente eu não gosto de jogar jogos mobile eu curti muito a experiência de utilizar no celular, mas dá para rodar sim só que nesses casos, né, quando você está usando o máximo do seu celular quando você está em ambientes bem quentes, tipo quando eu fui para Recife e estava tirando algumas fotos e vídeos lá que eu estava trabalhando como fotógrafo aí sim, somente nesse dia eu notei que ele até apareceu, eu mencionei em outro vídeo aqui que quando eu estava fazendo os vídeos lá, ele apareceu lá o iPhone está quente, deixa esfriar só nesse dia que apareceu isso fora isso, cara, sinceramente mesmo para vocês não notei problema nenhum em relação a superaquecimento, né você sabe que quando lança o celular, a galera, principalmente o iPhone fica falando aí para ganhar hype, né, a maioria é assim outra coisa que eu curti muito aqui nesse celular, já dá para perceber nitidamente é essas bordas super fininhas, né cara, o acabamento premium, essa tela aqui enorme de 6.7 polegadas e não fica aquele celular trambolhão aqui é muito bom, mas é claro, é grande se você tiver uma mão pequena principalmente, você vai sentir que é enorme o celular mas eu tinha a expressão que o 13 Pro Max era maior, né que apesar que é o mesmo tamanho de tela, só que a pegada melhorou uma coisa que eu curti assim, só que no começo eu achei mais nossa, que revolucionário, bicho que eu vinha de um 13 Pro Max que não tinha a Dynamic Island é interessante e tudo mais, está tocando uma música aqui eu posso tocar e voltar aqui para ela e tudo mais, né é uma coisinha massa, etc, né, quando tem chamada, etc, aqui mas quando tem chamada, alguma coisa assim, né dá para interagir melhor, só que se fosse um furinho na tela alguma coisa mais minimalista, né, ficaria mais interessante querendo ou não, quando você vai jogar ou alguma coisa assim ele acaba te atrapalhando e ocupando uma área útil aqui da sua tela, né isso aqui é bacana, mas se você joga com muito se você joga muito ou assiste muito no seu smartphone você vai notar que isso daqui às vezes pode incomodar mas se acostuma com o tempo como vocês podem ver, eu tenho muita coisa instalada aqui nesse celular, né tem um monte de aplicativo, tem até que dar uma organizada aqui testei recentemente o código Azone, dá para jogar de boas aqui, cara tranquilo, o A17 Pro é um chipset bem poderoso vai rodar tudo o que você quiser com os pés nas costas, literalmente, né o desempenho sensacional, com 8 GB de memória RAM essa versão minha aqui tem 512 GB de armazenamento eu assino o iCloud, né, porque como eu gravo vídeo aqui todo dia, cara então basicamente minha memória vai embora rapidão apesar que atualmente eu estou com uma sobra aí mas como eu falei para vocês eu deixo no iCloud, então tudo que eu faço aqui de vídeo ele sobe para o iCloud e não ocupa espaço de armazenamento aqui no meu iPhone então por isso que eu estou com esse espaço todo ainda disponível olha só quanto eu tenho na nuvem visto que às vezes eu faço uma limpeza, né porque um dia desse estava quase com 2 TB de arquivo sério mesmo, né e uma coisa que eu sei que vocês vão perguntar além do desempenho, da construção, como está, né como vocês podem ver, o aparelho está bonito ah, eu esqueci de falar para vocês sobre a tela mas eu geralmente não deixo essa tela sempre ativa ativa, eu acho aqui para mim isso é inútil e eu não curto muito esse negócio eu já vou deixar até desativado aqui a tela sempre ativa, eu não curto muito deixo assim apagado mesmo quando eu quiser ver alguma coisa eu ligo o aparelho e sobre a tela, como eu mencionei para vocês eu não estou utilizando película, tá olha só e não tem nenhum risco até o momento a resistência dele é muito boa é claro, eu não vou colocar nenhum bolso cheio de chaves alguma coisa do tipo, né eu tenho alguns certos cuidados mas cara, eu quero aproveitar ao máximo essa tela mas eu vou falar para vocês porque é que eu estou utilizando ele sem capinha eu assinei o Apple Care Plus o que é isso, Rafael? é um seguro que você pode assinar em até 2 meses após comprar seu iPhone tem vídeo aqui no canal ensinando como você assinar também a gente vai analisar aqui no aplicativo de suporte vou mostrar para vocês está aqui, ó Apple Care Plus eu tenho até final de 2025 minha assinatura aí então em relação aqui caso eu quebre até acidentalmente eu posso trocar gratuitamente, né no caso aqui, reparo de danos físicos desempenho dispositivo revisão de bateria tela rachada, somente dianteira ele vai encontrar aqui onde tem uma assistência Apple mais perto de mim e aí eu levo lá e eles fazem a troca e aí isso é ilimitado pelo que eu pesquisei aqui eu não fiz esse teste ainda, tá? eu não quebrei de propósito nem nada do tipo mas até chegar lá perto dessa garantia eu vou fazer esse teste para ver se realmente funciona mas como eu sou um cara do bem eu não vou chegar e quebrar meu celular aqui do nada, né? vou ficar alguns dias sem utilizar ele, né? então eu não vou fazer isso mas caso precise, aconteça algum acidente eu estou assegurado mas com a garantia Apple normal que você quando compra seu aparelho não faça isso, tá? porque não cobre na garantia você quebrasse dentalmente a garantia Apple normal somente essa do Apple Care Plus que é tipo um seguro você paga lá se eu não me engano é 8 dólares ou é 10 mensal eu assinei o plano para 2 anos então saiu um pouco mais barato o que falar também das câmeras cara, em relação a câmeras eu sei que para gerações anteriores no caso para iPhone 14, Blue 13 se você tem algum desses anteriores pode ser que não faça muita diferença se você não precisa de alguns recursos mais específicos por exemplo, aqui tem a possibilidade de você gravar vídeos agora em Log e você ativando aqui, ó para você gravar em Log inclusive isso gasta memória para caramba e olha que eu tenho 512 GB de armazenamento no entanto, né? como vocês podem ver em Log ele é para quem vai fazer uma coloração depois quem vai fazer uma pós-edição daquelas bravas, né? que particularmente não é para o meu bico vamos dizer assim eu não faço, eu nunca gravei em Log nem vou gravar pois eu não utilizo, nem preciso disso então para mim, para Rafael Pacheco aqui isso não faz diferença basicamente nenhuma gravar em Log ou não mas se for o caso se você queira se você é videomaker se você é profissa mesmo aí cara isso vai fazer uma grande diferença até o momento eu não tenho nenhum outro smartphone que tenha olha só que eu estou gravando aqui esse vídeo pelo Galaxy S24 Ultra o mais top da Samsung no momento emprestado por eles só para vocês verem que esse vídeo está sendo gravado pelo S24 Ultra em 4K 60fps já tem um comparativo de um canal aqui deles de câmeras logo mais vai ser um comparativo lado a lado e cara, é o seguinte câmeras aqui no iPhone eu ainda prefiro para alguns aspectos a câmera dele por exemplo, para a questão de vídeo, etc o iPhone, na minha opinião, ainda é melhor principalmente para redes sociais se sai na frente principalmente para você que souber utilizar ao máximo eu confesso para vocês que meus vídeos aqui eu gravo tudo em 4K 30fps eu estava testando recentemente esse modo ação e cara, fica muito bom tem um teste aqui que eu fiz com o Control S24 Ultra é uma estabilização muito boa você grava em até 2.8K 60fps muito bacana e cara, essa questão do login como eu falei para vocês é algo muito específico para uma galera muito específica mesmo eu aqui, eu acho que eu nunca vou utilizar esse modo e outra coisa também que vai ter aqui que eu estava até dando uma pesquisada melhor esse aplicativo aqui eu baixei mas eu não utilizo que é o aplicativo da Blackmagic que é aquele aplicativo das câmeras mais professional e aqui tem aqueles ajustes que você pode fazer, etc modo cinematográfico extremo, padrão cara, eu basicamente eu não sei utilizar esse não vou mentir para vocês mas para um público específico isso daqui dá para você fazer um negócio aqui para colocar LUT eu estou falando que eu estava pesquisando não coisas que eu faço mas é bem profissa isso daqui se você utiliza e precisa desses recursos aqui é coisas exclusivas que só vai ter como eu falei para vocês se você vem do iPhone anterior esses recursos aqui são exclusivos só vai ter no 15 Pro Max e os seus anteriores não tem mas como eu falei também são coisas bem específicas mesmo para um público bem pequeno que precisa disso e é claro que a gente tem que mencionar mas não é todo mundo que vai ter essa necessidade uma coisa que eu quero mencionar para vocês em relação aqui a bateria vamos aqui mostrar para vocês vou mostrar aqui a saúde como eu falei para vocês eu gravo vídeo todo dia fora os vídeos do YouTube às vezes tem vídeos aqui que, cara passa muito tempo gravando eu gravei algumas gameplays hoje tem vídeo de 18 minutos esses aqui foram gravados somente hoje 11, 10, 20 vamos botar aqui mais de 40 minutos de arquivo pode ser que eu tenha exagerado eu acho que não mas só isso tem 20 é mais de 40 minutos de arquivo bruto só hoje fora alguns stories que eu gravo lá para o Instagram fora vídeos que eu respondo a galera lá no TikTok no Quai enfim, cara eu uso bastante o aparelho então são 5 meses para um criador de conteúdo e agora eu vou mostrar para vocês quanto é que está aqui a porcentagem da bateria esses vão ver aqui hoje coloquei para carregar várias vezes estava fazendo alguns testes aqui esse declínio foi aquele 50 minutos que eu utilizei basicamente gravando então tem algumas coisinhas aqui saúde nessa nova atualização aparecem algumas coisinhas interessantes que eu vou mostrar para vocês últimos 10 dias tem aqui média de tela acesa 6.36 1.14 é claro uma coisa que eu quero falar para vocês sobre o meu uso geralmente eu não deixo descarregar até zero não deixe porque isso não fica a sua bateria então geralmente quando está nos 20 às vezes quando está nos 50 mesmo eu coloco para carregar para chegar logo 100 então eu não espero descarregar meu celular sempre vai estar de 50 para cima e eu não tenho essa não vou carregar até ser 80% etc mas como a própria Apple já diz aqui saúde da bateria minha bateria está em 98% gastou apenas 2% um dia desse estava a 99% então em 5 meses tem desgastado apenas 2% da bateria muito baixo para uma pessoa que usa muito o celular tem aqui agora mostra data de fabricação da bateria primeiro uso da bateria número de ciclos tem 119 ciclos isso daqui pessoal só mostra na linha 15 da linha 14 para baixo 14, 13 e afins não tem essas opções aqui e uma coisa interessante se a gente clicar aqui sobre a garantia e bateria ela fala aqui que a capacidade da bateria do 15 Pro Max é no caso aqui de uns mil ciclos se eu não me engano as versões anteriores eles falavam que era 500 então parece que a bateria de 4.441 mAh agora no 15 Pro Max ela tem uma durabilidade maior segundo aqui o aplicativo no caso o sistema da própria Apple número de ciclos etc então diz eles que vai durar basicamente mil ciclos então eu estou aqui em 20% da quantidade recomendada para chegar lá para os 80% então cara está muito bom isso que é gravando vídeo todo dia que é um uso bem mais intenso gravar vídeo consome mais bateria eu não ando jogando raramente eu jogo só se for fazer algum teste às vezes quando eu estou sem fazer nada tudo de boa eu jogo Candy Crush mas que é um jogo bem leve eu tenho alguns jogos que estão lá tipo Free Fire etc às vezes eu jogo mas só para testar mesmo eu não sou de jogar mobile só para falar para vocês às vezes eu assisto algum vídeo principalmente no YouTube quando eu estou pesquisando alguma coisa etc eu uso muito apps de banco esse celular geralmente fica mais em casa eu não deixo ele para sair pela rua eu tenho outro celular para sair pela rua no caso estou saindo com o Galaxy S24 Ultra atualmente mas cara celular incrível não tenho o que reclamar aqui 5 meses de uso está bonitão ainda sem marcas de uso uso bastante como eu falei para vocês já contei aqui o meu uso em relação a câmeras maravilhosas não tenho o que reclamar excelente qualidade um modo aqui que eu não uso tanto é o modo cinema mas que é um modo bacana eu vou começar a utilizar mais principalmente quando eu for fazer a gravação somente com ele é um modo muito top câmera lenta nunca usei nem time lapse aqui mas cara são muitos recursos eu ainda quero explorar esse modo aqui o log o expert wow aqui essas coisas mas eu acho que para o momento eu não vou utilizar tão cedo essas coisas aqui que são exclusivas no iPhone 15 Pro Max mas como eu falei para vocês caso você esteja pensando em mudar no anterior só muda se você precisar bastante desses recursos só para afisar uma questão da bateria como eu falei para vocês a bateria dura o dia todo tranquilamente é claro se eu for gravar muitos vídeos ela não vai durar o dia todo de jeito nenhum porque a bateria vai embora rápido mas se usar moderadamente for por uso básico gravar um vídeo gravar uns stories usar os apps de banco fazer alguma coisa ou outra passa o dia todo tranquilo a bateria é muito boa aqui assim como já era no meu 13 Pro Max e mesmo com 98% ainda está excelente e eu vou utilizar ele até estar aí os 80% com certeza não pretendo mudar tão cedo esqueci de mencionar em relação a construção é o USB tipo C cara o USB tipo C facilitou e muito a minha produção de conteúdo agora eu posso conectar por exemplo eu estou utilizando aqui o Fifine M8 que é um microfone dinâmico tem vídeo dele no canal estou gravando diretamente com ele com o Galaxy S24 Ultra e agora eu posso utilizar ele no iPhone 15 Pro Max visto que é USB tipo C aquela conexão Lightning eu não sinto falta de jeito nenhum cara de forma nenhuma eu não sinto falta do Lightning USB tipo C é vida já deveria ter sido assim há muito tempo isso facilitou demais a minha produção inclusive meu outro microfone World Wireless Go 2 também conecta meu USB tipo C aqui tranquilinho e se eu quisesse utilizar no meu Lightning eu teria que comprar um adaptador que é caro todos os adaptadores para Apple é caro bem como todos os produtos mas um adaptadorzinho você paga R$300 quanto falta de respeito vamos dizer assim um pedacinho de cabo agora com USB tipo C eu conecto basicamente tudo uso o mesmo carregador que eu uso aqui no meu smartphone Android que eu sempre estou mudando então cara melhorou em muito uma coisa que eu tenho que criticar para vocês o ponto negativo aqui que já vem de muitos iPhones atrás é o fato do carregamento basicamente para você carregar de 0 a 100 com o carregador que não vem incluso na caixa que você tem que comprar a parte daquele de 20 watts ele carrega em basicamente 1 hora e 40 minutos de 0 a 100 que isso se a gente for considerar é muito tempo mais ou menos tem celulares que demora mais a carregar mas pela faixa de preço deveria carregar mais rápido se a gente for analisar outros concorrentes tipo o S24 Ultra até com o carregador que vem na caixa de 25 watts carrega mais rápido só que ele aceita até 45 watts isso a Apple tem que evoluir bastante o fato de carregar mais rápido eles estão muito atrasados em relação a isso eu sei que as vezes aqui deu um pico de até 25 watts eu até testei um carregador que eu tenho mas no geral o carregamento de 0 a 100 vai passar basicamente 1 hora e 40 minutos não evoluiu em relação a isso evoluiu em relação a transferência de dados está transferindo mais rápido principalmente se você tiver um cabo eu até comprei um cabo da Basils tem uma taxa de leitura bem maior então ele transmite os dados mais rápidos para o computador então você tendo um cabo com a qualidade top eu consegui transferir os arquivos mais rápidos que é o que vem padrão comum em relação aos 5 meios de uso é isso que eu tenho para mencionar para vocês qualquer dúvida deixe nos comentários vou ficando por aqui até o próximo vídeo valeu